Boa noite a todos, senhor presidente, nossos colegas, assistentes aqui presentes, queridos ouvintes da Câmara da Filipe e todos os internautas que estão interligados no bloco de Júlio Marajú. Todos do amor. Neste momento, eu gostaria de deixar aqui um abraço bem caloroso a todas as mulheres do nosso Brasil, especialmente as mulheres marajubenses, a minha mãe e a todas as mulheres que fazem parte da minha vida, das irmãs, minhas amigas. Queria dizer que vocês, mulheres, são uma peça-chave do nosso ser, como o nome do colega Ivan acabou de falar, você é mãe, você é reservadora, você mulher. É uma pessoa muito importante para todos nós. Gostaria de deixar aqui um abraço para o nosso amigo Tim Zé Pitanga, que está nos ouvindo, para a Lia, ali na rua do Cruzeiro, para o meu amigo lindo. E também gostaria de deixar aqui um convite para todos os marajubenses, todos que esperam que estão nos ouvindo, para o que vai acontecer com o nosso amigo Leivadu no próximo domingo. Na verdade, essa rolinha dele vai ser estável, domingo 12 e 13, sendo que no dia 12, a noite, vai ter um show com o nosso amigo, né, Tim do Xodó e o Júlio dos Teclados. Estão todos convidados para participar da corrida da rolinha e para o grande show que acontecerá muito. Bem, nesse momento eu gostaria de iniciar a minha fala, que é solicitando do poder executivo da nossa cidade, ou seja, do gestor da Prefeitura do Magajuba, a sinalização para a nossa cidade. Já passou aqui nessa casa projetos onde veio das mãos do nosso colega José Filho, para que viessem trazer uma sinalização melhor para a nossa cidade, que a cidade tivesse ruas denominadas e, ou seja, sinalização em todos os sentidos. Questão mão de rua, quebra-mobras, tombadas e hoje os moradores daquela rua ali, que até principal, fugiu um homem aqui, em frente de João Grilo ali, na rua, perto da delegacia, é a rua do Planalto, é isso. A rua do Planalto, ele pediu para vir solicitar do poder executivo um quebra-mola naquela rua, porque era uma rua plana e meio que inicida. Os motoqueiros, às vezes, estão perdendo, passam ali os seus veículos em alta velocidade e está vendo a hora de acontecer um acidente com as crianças que estão na rua brincando. Não só ali, com o teu das ruas, que merecem, necessitam um quebra-mola. Os moradores ali, dessa rua, em Saída do Achador, já me pediu, vê lá como poder executivo, vê como gestor, se não tem como. Aí, tapar aquele declivo. Ali não é para fazer nada, tapar aquele declivo, botar aquele declivo, um quebra-mola, porque, quando chove, é enxorrada, que desce a água, a água que desce a frente do sindicato, acaba invadindo o declivo e acaba invadindo algumas casas dos moradores que moram naquela rua, no fundo da oficina de Cidadinho ali, tiveram que levantar algumas paredes na frente das casas, que a água que desce aquele declivo, que ele é baixo, e a água não esporte, desce, como fosse um riacho, acaba invadindo as casas. Daí, a solicitação. Outra coisa também que eu gostaria até de saber, aqui, dos novos colegas, se tem alguma informação concreta, que me lembro que, ano passado, início de ano passado, ou já tem, foi ao entrasado, no final de ano passado, teve um projeto que passou por aqui na Câmara para a privada fabricação aqui da cidade, onde ia ser assaltada a praça principal, a praça do trabalhador e algumas ruas. E esse projeto foi tramitado aqui na casa e acabou se esquecendo dele. Eu gostaria de saber a que pés anda aquele projeto que passou por aqui na casa, porque isso é uma coisa muito, muito viável. É uma cidade, quando você sabe, você botou no asfalto, vai acabar aquele problema de buracos nas ruas, de todo dia estar assaltando parálogas vivas, para a cidade de pedreiro, reformando tudo. Então, gostaria se alguns dos novos colegas tivessem alguma informação, clarece isso para a população, porque, na verdade, quem está sempre cobrando é a população. Ah, cadê a gente que ia assaltar? Então, se o senhor souber, por favor, passe aqui o dom deles se formar no Poder Executivo. Outra coisa também que vem me chamando a atenção, e a população está sempre procurando e nos cobrando, é questão de estradas. As estradas de Macajuba, de Virajuba, se encontram em uma situação precária. E a cidade de Macajuba, como foi contemplada, tem duas máquinas. Tem duas máquinas para troços. E o que não se vê aí, rodando, é só uma máquina, a outra fica sempre na garganta. Se tem duas máquinas à disposição do município, por que não, pelo menos nessa época, que as estradas estão tão unificadas, tão ruins, não se colocam as duas máquinas para trabalhar. Seria até uma forma de fazer um contrato com mais um operador. Nós estamos passando por uma situação difícil no município. Pessoas precisam trabalhar com ex-pessoas e ser de pessoas que são qualificadas para fazer esse trabalho. Não é necessário fazer um contrato para ser um funcionário efetivo da prefeitura. Faz o contrato para dois meses, três meses, mas que bote a outra máquina para trabalhar, bote a outra máquina para vir recuperar as estradas que estão aí em alguns lugares intransitários. Na verdade, está sendo passada uma máquina nas localidades onde passa a casa escolar para pegar alunos. Mesmo assim, em toda a parte já foi passada. Então, agora que é isso que eu perdi? Vamos ver, vamos botar para adiantar. Outra coisa também que eu venho observando, não só eu, como todos os moradores macajupenses, é a questão do esporte macajupa. O esporte macajupa sempre se fala, Ah, estava lançando, teve um campeonato rural, teve, mas é sempre aquelas cobranças. Aqueles times, aqueles meninos que estão começando a bater barba, aqueles meninos que estão no campeão lá na zona rural, é sempre nos cobrando uma bola, arruma um colete para a gente, nosso time não tem. E, na verdade, a gente sabe que tem uma verba destinada ao esporte de macajupa. Eu não sei como ela é gasta, porque são várias cobranças de bolas, são várias cobranças de coletes e um uniforme de camisas para esses times. Então, a Prefeitura poderia estar aí fazendo um coletivo, divulgando o que tinha à disposição dos municípios de macajupa, das pessoas do esporte. Olha, esse mês a Prefeitura tem condições de doar 5 bolas, ou 10, tem condições de dar 3 padrões de goleiros para vocês treinarem. Porque aí, fazia aquela lista, o time da Ilamaia foi beneficiado com a bola esse mês. O próximo mês, já beneficiava um outro time. Isso é uma sugestão, porque nós sabemos que o esporte, não só futebol, mas futebol, porque todo menino, toda criança gosta de bola, todo jovem vê o esporte, vê o futebol como um esporte, como um prazer mais acessível. Então, enquanto a pessoa, enquanto o jovem está ali, lutando pelo esporte, está brincando, está saindo das ruas, está saindo da área tão perigosa como é a área das drogas. Eu não entendo por que na Cajuba tem um espaço, como aquele da quadra, da quadra ali em cima, abandonado. Porque ali, aquela quadra não se via só para jovens brincar. Ali eu tinha a quadra de coroas, tinha sempre algum tipo de campeonatozinho, tinha... É isso, Zé, muito obrigado. Tinha sempre jogos, tinha menina, assim, não se via lá bater o papa, era um período de esporte, lazer, e sem contar que ali sempre se viu alguém trabalhar, alguém tomar conta dali, está incentivando o esporte e de uma maneira está adquirindo o pão de catadinha na sua casa. Porque ele tomava conta daqueles quiosques que tem ali, ficava por conta do bar, organizava, eu lembro do meu truta, Chico Louvelho, Chico Louvelho ficou ali muito tempo, promoveu vários eventos ali, era torneio feminino, era uma coisa agradável, a gente tinha pessoas que iam para lá jogar, e outros amigos que iam ali tomando sua cervejinha, batendo o bar, provando um sinuca, e hoje, a prefeitura de Macajuba tem um espaço daquele ali, tantas cidades que gostam de ter espaço daquele ali para aproveitar o seu disponibilismo. Mas passou tomado. Eu gostaria de ter espaço daquele ali para poder incentivar o esporte, Macajuba tem e deixa abandonado. Esse minuto que me falta aqui, eu gostaria de saber da ação social, para onde está sendo administrado essas verbas de benefícios eventuais. porque temos aqui na sede uma pessoa que tem uma deficiência mental, morava a mãe também, a deficiência mental, voltou ele para fora de casa, uma pessoa doou o terreno, e ele saiu pedindo as pessoas para construir um quartinho para morar. pessoas que tiveram bom coração e doaram cimento, ou seja, fizeram doação, pedreiros, se encaixaram nessa luta aí, e vão construir o quarto. E nós não vemos isso. São dinheiros que vêm para a prefeitura, vêm para ação social, e nós estamos vendo o gasto, sendo gasto da maneira que é para ser. Na próxima semana, eu falo, tem mais coisas relacionadas a isso aí para falar, mas desde já, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo que passou.